Cara, eu achei, assim, essa experiência lá fora foi muito importante para eu entender o que era cinema e o que eu queria com o cinema. Não só a parte de, não sei, de aprender a fazer as coisas, assim, eu filmei com o Bolex, com o Red, com o Minima, sacou? Tentei toda uma experiência com o equipamento, que é o básico, que a gente não tem muito acesso aqui, e a coisa prática, mas o formato da universidade lá, o melhor para mim era, tipo assim, eles não tentam enfiar conteúdo em você, assim, tipo assim, ah, teoria é isso, é assim, aceita, decora, aprende, faz a prova. Lá, tipo assim, você tem um assignment, sacou? Que é, tipo, você tem que fazer um exercício de, sei lá, de available light, sacou? Em luz. E você vai e preenche aquele exercício técnico com a parada que vem de você, assim, o seu conhecimento e o seu parada. Então você está sempre preenchendo alguma coisa, você está aprendendo uma ferramenta técnica e você está preenchendo com o seu conhecimento. Então, eu achei isso incrível, assim, porque eu estou num lugar que eu estou criando o conhecimento. E é isso que eu acredito, assim, que a gente fica muito preso em ler e reproduzir coisas de alguém que já pensou e ficar consumindo, 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 mas, tipo assim, eu quero ter espaço para dar vazão para o que eu penso, sacou? E lá era isso, você aprendia a ferramenta, era uma coisa muito mais técnica, sacou? Você aprendia o técnico, mas era bom que, tipo, eu conseguia botar a coisa ali e aprendia essa parte técnica para dar suporte às paradas que eu queria fazer e pensava e tal. Então, assim, tem isso, né? E em roteiro, teve uma matéria que foi o que valeu para mim, essa morar fora, que foi essa matéria com o Mark Rosenthal, que era, tipo assim, ele não dava nenhum livro de teoria para você ler, tipo, não era nada, sacou? Não tinha nada disso. Ele falava, ah, que nem se você quer escrever uma novel, você tem que ler novel. Se você quer escrever roteiro, você tem que ler roteiro. Então, foi isso, eu comecei a ler roteiro e tal, e lá você, você lia roteiro, ele passava os filmes e você, tipo assim, você tinha até, sei lá, digital, você tinha que entregar 15 páginas, sacou? Você fazia um pitching, as pessoas gostavam, não davam ideia, você fazia, ia lá, mostrava as 15 páginas, as pessoas falavam o que elas achavam e tal, era, tipo, um writer's drum, sacou? E isso foi incrível, porque você não, você só precisa da teoria quando você não sabe o que você está fazendo, assim, é isso que eu sinto, tipo, quando eu tenho a menor ideia do que eu estou fazendo, aí eu vou lá no Joseph Campbell, no Christoph Vogler, no McQueen, oh McQueen, enfim, McQueen, oh, aquela que muda. Mas, tipo assim, eu vou lá e vejo o que está faltando, sacou? Mas, quando você sabe o que você está fazendo, cara, você sabe o que você está fazendo, entendeu? É meio que isso, assim, você vai estar, e geralmente quando você está seguindo aquele, pelo menos eu, a minha experiência, quando eu estou seguindo aquela parada lá, vai ficando meio previsível, meio óbvio, mas, enfim. Então, o que eu achei da universidade foi isso, assim, que me ajudou a me descobrir. Agora, quando eu voltei aqui para a PUC, que eu estava, tipo assim, muito forte no que eu quero fazer, no que eu sei, foi um balde de água fria, sabe? Porque você não só não está, não estão te dando as ferramentas para você ajudar a se descobrir, como eles estão jogando um bando de coisa velha, antiquada, que, tipo, talvez você não acredita mais, ou que você não tem interesse, e você vai se perdendo, sacou? Você não só não se descobre, como você vai, tipo assim, cara, e aí, sacou? O que eu faço com isso? Não sei o que, você vai entrando numa de não saber o que você está fazendo. Então, eu vejo muita gente se formando em cinema aqui, porque eu fico, cara, eu não entendo como alguém consegue se formar na PUC e querer ser roteirista. Eu admiro tanto, sacou? Porque, tipo, não está suporte para muita coisa, né? Esse método de ensino, que não é um problema da PUC, é um problema, assim, do método de ensino. Eu acho que tem que ter uma reformulação nisso, assim. Que é, assim, até que ponto você vai deixar... Isso vai muito com aquela coisa da internet também, né? Que ele falou aqui. Até que ponto você vai deixar as pessoas construírem o próprio conhecimento, colocarem a coisa ali, ou você vai ficar socando elas com xerox, entendeu? Sabe? Então, é isso, assim. Você vai pegar e dar esse espaço para essa troca acontecer, entendeu? Porque a gente... É muito engraçado. As coisas que eu lembro da escola, que eu aprendi, é geralmente um trabalhinho que eu fiz, uma coisa que eu escrevi, uma coisa que eu pensei. É isso que a gente guarda. É aquela contribuição que a gente dá, sabe? Não é, tipo, alguma coisa que alguém te falou, te ensinou. Acho que conhecimento é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Alguém te fala uma coisa que te inspira, e você começa a pensar em coisas, não sei o que lá, e aquilo que é o conhecimento que você produz. E isso se relaciona muito com o que eu dava do TDAH, com o que hoje em dia eu não acredito, tem muito a ver com isso. Por exemplo, uma aula para mim, que é uma aula boa, não é uma aula que eu aprendi o conhecimento, que aquela pessoa estava ali para me passar. É uma aula que aquela pessoa está falando coisas tão relevantes, tão importantes, tão inspiradoras, que, tipo, eu comecei a produzir conhecimento. Então, eu sinto numa aula, às vezes eu estou anotando um monte de coisa, e aí vem um amigo meu, né, lá da Filadélfia, e eu falei, tipo, nossa, você anotou tanta coisa, me empresta o seu caderno, você copia. Ah, cara, eu escrevi, tipo, o meu novo roteiro aqui, sacou? Tipo, eu não estou, sei lá, anotando o que ele está falando.